Oi! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os meus pincéis da Dye Layup, marca de pincéis que eu conheci recentemente e que me surpreendeu muito pela qualidade e custo-benefício deles. Mas antes de eu mostrar quais os pincéis da Dye que eu tenho, não esquece de deixar seu like pra ajudar a divulgar o vídeo, o canal e mais gente assim conhecer os pincéis da Dye também. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. E se você já é inscrito, não deixa de clicar no famoso sininho que ele vai te avisar quando tem vídeo novo aqui no canal. Vamos lá mostrar todos os pincéis da Dye? Esse é o 131, é o pincel lápis de precisão. Esse pincel, ele tem uma ponta bem fininha e as cerdas numa densidade que eu considero ideal. Elas não são nem tão firmes, nem tão moles. Essa ponta dele afunilada faz com que ele esfume o lápis ou, quando você quer aplicar a sombra rente aos cílios, de maneira bem ideal, bem precisa. As cerdas são sintéticas e, na minha opinião, é o melhor pincel lápis que eu já usei porque ele vai no lugar certinho, esfuma da maneira certinha, perfeito. Esse pincel é o 132, pincel esfumador, que eu carinhosamente chamo de pincel esfumador molinho. Ele tem as cerdas sintéticas em quantidade um pouco menor do que a gente está acostumado a ver em pincéis esfumadores e a densidade dele é bem molinha, como vocês podem perceber aqui no vídeo. A marca diz que ele é bom para ser usado nos cantos internos e externos, para aplicar sombra nesses lugares. Ele esfuma o côncavo com muita suavidade, então, quando você quer subir um pouco mais o côncavo, ele é ótimo para isso, que você vai dosando essa quantidade. É um pincel que eu consideraria mais para uso profissional. Esse é o 132WS, o pincel de precisão para detalhes. A marca descreve ele como um pincel de precisão para detalhes, para ser usado em pequenas áreas, por exemplo, nos cantos internos. Ele é uma versão mais firme e mais densa do 132. Ele também é um pouquinho mais estreito, com as cerdas um pouquinho mais alongadas. A vantagem dele para o 132 está na firmeza das cerdas e, como as cerdas são sintéticas, ele te dá a possibilidade de aplicar também produtos em creme ou em gel ou líquidos, por exemplo, aquelas sombras líquidas se você não quiser aplicar com o dedo. Eu gosto bastante dele quando eu quero reforçar o côncavo no detalhe, sem ser o esfumado tão espalhado, porque ele aplica no detalhe, porém, com suavidade e sem deixar marcado. Esse é o 136, o pincel esfumador. Ele tem as cerdas naturais, em quantidade médias, não é aquele pincel esfumador muito gordinho. E a dentecidade das cerdas também é média, não é nem tão mole, nem tão firme. Segundo a marca, ele é ideal para o côncavo e para esfumar do meio para o canto externo dos olhos. Para mim, ele é aquele esfumador, pincel esfumador coringa. Sabe que não é nem gordinho, nem estreito demais, que é firme na medida certa. É aquele pincel ideal para quem está começando a se maquiar ou quem tem um só pincel esfumador, porque ele aplica de maneira precisa, boa, faz um bom polimento. Esse é o pincel 141, o pincel esfumador de cerdas longas mid. Segundo a Dye Makeup, ele é um pincel ideal para côncavo e para esfumar do meio para o canto externo. As cerdas dele são sintéticas, de densidade média, um pouquinho mais firme que o 136. Ele também é um pouquinho mais estreito e tem as cerdas um pouquinho mais curtas que a do 136 que eu mostrei para vocês. E ele também pode ser usado com produtos cremosos, em gel ou em pó. Para mim ele é um esfumador coringa também, só que por as cerdas deles serem um pouco mais compactas, mais juntinhas, ele acaba concentrando um pouco mais de produto na aplicação. Consideraria também aquele esfumador super coringa, para quem quer ter um pincel só, para quem está começando, com a vantagem dele ser mais versátil. Ele pode ser usado com produtos em pó, produtos cremosos. Esse é o F17, um pincel iluminador de cerdas longas. Ele tem as cerdas longas e sintéticas. A densidade dele é bem molinha, as cerdas são bem macias. Ele aplica o iluminador em uma área maior, mas assim, com muita suavidade e muita sutileza. Eu não uso tanto ele para iluminador. Eu prefiro ele para aplicar pó, quando eu não quero pesar muito na mão. E gosto também dele, especialmente para passar um pozinho, quando eu vou selar corretivo. Esse pincel é o F13, que é um pincel para detalhe de contorno e iluminação. Ele é um pincel pequeno para médio. As cerdas dele têm densidade média, quer dizer, não são nem tão molinhas, nem tão firmes. São naturais e ele ajuda a aplicar o blush, o iluminador e o contorno de maneira mais precisa, naquele lugar exatinho que você quer. Esse é o F20, que é um pincel para detalhe e iluminação pequeno. Ele é um pincel com cerdas naturais. A densidade dele é média, quer dizer, não é muito molinho, mas também não é muito firme. Ele tem a ponta afunilada e aí isso faz que ele seja muito bom para aplicar iluminador naquela área das têmporas, na área do C invertido, na lateral do rosto. Só que ele aplica um pouco mais espalhado, né? A concentração dele é um pouco mais difusa que o do F13, que eu mostrei anteriormente. Esse é o pincel F5, que a marca considera como o pincel Duo Fiber Large, quer dizer, o pincel Duo Fiber maior. Ele é realmente maior do que todos os outros Duo Fibers que eu já vi. Ele tem a ponta arredondada, o topo arredondado. A marca considera ele como um pincel de pó. Mas eu vi uma maquiadora, uma amiga me indicou ele como um pincel para aplicar base. Fiquei super curiosa que a amiga que indicou foi a Dani, que edita os meus vídeos. Ela disse que ele era muito bom. Eu fiquei super curiosa, acabei testando e realmente, ele é muito bom para passar base de maneira muito natural. Tá? E também tem pincéis como esses que eu estou mostrando para vocês. Que são pincéis de precisão, que eles têm cerdas sintéticas e eles conferem uma aplicação mais precisa. E são ótimos para produtos cremosos ou produtos líquidos, especialmente os cremosos. Então, para aplicar aqueles corretivos mais densos, iluminadores cremosos, sombras cremosas, esses pincéis são ótimos. Uma grande vantagem dos pincéis Jedi, além do custo-benefício e qualidade, óbvio, é que todos eles vêm com essas capinhas protetoras, que elas servem para compactar as cerdas. Então, os pincéis, eles vão permanecer com as cerdas sempre da maneira como quando eles foram comprados, se você, é claro, usar essas redinhas todas as vezes. E essas redinhas também são ótimas para quando você vai lavar o pincel e quer deixá-los secando no formato ideal. Então, esse foi o vídeo onde eu mostro os pincéis da Dye Makeup que eu tenho, fazendo uma avaliação sobre eles. Vocês podem ver alguns desses pincéis em ação naqueles vídeos de tutorial de maquiagem para a noite que eu fiz recentemente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.